Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas. É muito bom ter essa companhia e audiência em mais um Boas Novas no ar. Hoje você vai conhecer a história de vida de uma pessoa que, olha, deu até livro a história dela. E o título é um título que marca muito forte. Daqui a pouco eu apresento a nossa convidada de hoje. Antes eu vou para a Central de Semeadores com o Pastor Ronaldo. Tudo bem, Pastor Ronaldo? Tudo bem, André? Como é que está a movimentação, meu amigo? André, não é para concorrer com a nossa convidada hoje não, que é escritora, né? Mas tem um outro livro aqui. Muito livro, né? O nosso livro, o título é bom também. Luz, câmera, milagre. Não é ação, não é milagre. É um título bom também. É verdade. Mas aí para nós a gente não está concorrendo não, que o nosso aqui é outra questão aqui relacionada aí aos desafios aí da Boas Novas. 25 anos e a gente está desafiando o nosso telespectador a conhecer mais da história da Boas Novas, como você tem enfatizado, principalmente aqui no Rio. Muita gente conhecendo a Boas Novas agora e não sabe que tem 25 anos de história aí já para trás, né? Então você pode conhecer um pouco aí adquirindo o livro. Adquirindo não, você vai ofertar para a Boas Novas, a gente vai enviar para você de brinde, tá certo? Aproveitando que é aniversário da Boas Novas, então vamos enviar um presente para a Boas Novas. E olha só, André, o pessoal está se animando, hein? A irmã Josélia Souza de Azevedo, ela enviou sua contribuição de 50 reais para a Boas Novas, a gente está acompanhando ali os depósitos. Só que agora, irmã Josélia, a gente está aguardando a senhora mandar o zap para a gente o e-mail com o seu endereço, porque eu quero enviar para você, os semeadores querem enviar para você aí o livro da história da Boas Novas, tá certo? E um grande abraço também a Nilda Magno aqui do Rio de Janeiro, participando também conosco. E eu fico aqui aguardando, André, o pessoal se envolver mais ainda com a Boas Novas, semeando, orando, intercedendo. E uma coisa importante também, André, lembrando que está chegando perto do Carnaval, época de Carnaval, o inimigo sempre trabalhou ao longo da história da Boas Novas, né? Nessa fase aí, querendo aí, nessas questões técnicas, para a gente poder não estar com Boas Novas no ar, mas nós vamos estar em nome de Jesus. Desse jeito. E esse ano aí, ó, canal digital, né? Para poder aí... Que é uma coisa que é muito difícil de fato no Rio de Janeiro, pela questão visual, aqui é uma cidade, né, que tem que ser muito cuidado, que é uma cidade de fato muito bonita, mas para as pessoas que moram, pelo menos no norte, Manaus e Belém, que é a casa da Rede Boas Novas, onde a Boas Novas tem uma torre, é colocada, isso é uma marca nossa, é colocado um luminoso de Jesus, assim, do tamanho, é um negócio gigante. De onde você está na cidade, você consegue ler o luminoso Jesus. O canal, a torre da Rede Boas Novas, fica ali, no Sumaré, fica atrás do Cristo Redentor. A gente já tentou, só que tem questões ambientais, licença, e claro, né, como é um luminoso, pode, o pessoal fala assim, olha, é um luminoso e vai disputar com o Cristo. Eu falei, ué, mas é o nome dele, tá? Cristo, ela traz a gente, bota Jesus, Jesus Cristo, né? Mas, ou vontade de colocar o luminoso Jesus também nesse Rio de Janeiro, já que não está no canal 5.1, que também está muito bem localizado, né, para quem quiser assistir a Rede Boas Novas, então isso já é um presente de Deus. É verdade, André. Um abraço para você, muito obrigado pela participação. É só o pessoal ligar e vai levar para casa esse livro da Rede Boas Novas, o Câmera, Luiz Milagre. E se você tem filhos também, e eles querem ter bom conteúdo, que edifique a casa, você sabe que criança mexe em tecnologia, pega celular e mexe como ninguém. Eu tenho um filho de um ano e dois meses, ele mexe celular quase meio que eu, a minha de quatro, isso aí já é certeza. E eles gostam muito de ver vídeo, às vezes botam no YouTube, mas às vezes tem vídeo que não edifica, complicado, assim, né, que ali não tem muito filtro. A Boas Novas lançou um aplicativo só com conteúdo infantil cristão. Desenho, atividade, colori, histórias bíblicas. É o Gospel Kids, veja só. Olá, tudo bem? Eu sou o Tito. Já imaginou seu filho fazendo uma viagem incrível comigo pela palavra de Deus, com muita diversão e interatividade? Isto já é possível aqui, no Gospel Kids, o mais novo e completo aplicativo infantil cristão do Brasil. Para crianças até seis anos, eles têm muitos vídeos, brincadeiras, jogos, músicas e atividades lúdicas que vão ajudar no crescimento espiritual e no aprendizado dos seus filhos. Para baixar é muito simples, basta acessar a Play Store do seu smartphone Android. Os pequenos vão amar explorar os cinco universos de um novo mundo comigo. Pessoal, Gospel Kids, você pode entrar no site para entender mais informações ou baixar agora mesmo. Pegue o seu celular Android. Não está disponível ainda para iOS, só Android. Gratuitamente você pode baixar e ter todo o conteúdo do Gospel Kids. Entraga para o seu filho que você vai ver que ele vai mexer no aplicativo como se conhecesse há dez anos. Ele vai pegar, vai sair ainda muito intuitivo e você vai gostar, ele vai gostar muito e claro, você vai ter certeza que ele tem um conteúdo abençoado, filtrado, bom para edificação e para a fé do seu filho, tá bom? Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Olha, é uma alegria muito grande receber para conversar, bater um papo e falar um pouco sobre o livro, eu falei do título, que é muito forte, eu vou pedir que ela apresente para a gente aqui o título, mas estou recebendo a Eleuza Matos. Eleuza, obrigado pela sua presença. Uma honra, uma honra. Filha de grandes pastores da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, o seu pai está com o pastor Eliseu Eduardo de Matos. Ele está com oitenta e... Oitenta e dois anos. Oitenta e dois anos e de ministério quase a vida inteira. Pois é. E com a sua mãe também, que está também muito bem. Mamãe, Eunice, muito bem, os dois, inteiraços, dando um show aí nessa juventude. Quem, pelo menos, força pelo Rio de Janeiro na Assembleia de Deus aqui, conhece muito bem esses nomes, a família também, o irmão da querida Leuza Ezequiel, um grande amigo também. Hoje o foco, claro, e isso tem a ver com a sua vida, então a gente vai colocar um dos dois, eu estou com esse livro aqui, que tem o título, Negra, Pobre, Gorda e Crente. Os caminhos nem sempre são suaves para o magistério. Isso aqui é a sua história de vida e de vitória, o que acontece aqui. Com certeza, com certeza. Pastor André, esse livro conta a minha... Eu divido ele em três fases. A minha luta para conseguir entrar numa universidade pública, sendo da Baixada. Papai nordestino, papai teve dezesseis filhos. Então, eu sou... Sabe fazer filho, rapaz nordestino, vou te falar, é? Criou treze, um morreu com dezesseis anos, tem doze vivos. Uau, doze, ok. Doze vivos. Você é número... Seis. É a filha do meio, né? É a filha do meio. Exato. Não é por acaso. Uau. E o que que acontece? E nós fomos criados em Pantanal, né? O pastor aqui estava aqui falando que tem uma igreja em Caxias. Então, quando eu falo que você chega no centro de Caxias, pega um ônibus chamado Pantanal, quando começar a pular por conta dos buracos, está chegando na minha terra. Não é Pantanal, Mato Grosso, mas é quase lá, né? Uau, ok. Então, essa foto aí... Essa foto aí... Olha aqui, bota aqui de novo a foto da capa do livro pra gente, por favor. É na rua onde eu fui criada, no bairro, em frente à igreja, né? Na rua de dezesseis. Dá pra ver os buracos aqui, as condições complicadas. Então, nós fomos criados no quê? Papai nos deu tudo o que ele tinha, né? O que é muito bonito ouvir hoje, meu filho. Exatamente. Olha, meu pai deu tudo o que ele tinha. Com certeza, ele nos deu tudo o que ele tinha. Mas existe uma distância muito grande entre a realidade da educação na Baixada e a realidade da educação do outro lado. Até além, né? Nem só a educação, das oportunidades. Com certeza. Então, o que acontece? Eu sempre fui aluna sete, oito, nas escolas públicas. Nas escolas públicas da Baixada, faltam professores, são sucateadas. E a realidade da educação... Essa é a realidade mesmo, ponto, gente. Quando chega a hora de você encarar o mundo lá fora, um concurso público, uma universidade pública, você descobre que aquele oito que você tirava na escola se transforma em quatro ou três lá fora. Você não consegue. Entendeu? Então, quando eu descobri essa realidade, eu vou lhe falar o que me fez encarar, foi quando eu descobri que isso é proposital. Está esquentando aqui essa conversa. É. Há uma... Exatamente. Eu costumo dizer que a educação... Manipulação para que se mantenha assim. Exatamente. Posso falar, se todo mundo se der bem na vida, quem vai construir estradas para as BMWs passarem? Né? Se todo mundo da Baixada se der bem na vida, quem vai sustentar o comércio? Quem vai trabalhar nos comércios? Entendeu? Então... Quem vai fazer o trabalho que ninguém quer fazer. É isso. Em outras palavras. Então, é a educação que faz essa delimitação. Quem vai dominar e quem vai ser dominado. Você é educado para ser dominado. É isso aí. Então, quando eu percebi isso, eu tinha 31 anos. Uau. Passou... Muito tempo. Muito tempo. Eu já tinha quatro filhas. Eu sempre vou me emocionar. Estava falando com a minha filha. Eu tenho que vir com a toalhinha porque eu sempre vou me emocionar. Sabe? Eu já tinha quatro filhas. E quando eu olhei para as minhas filhas, eu falei assim... Minhas filhas vão acabar o ensino médio e vão pensar que acabaram os seus estudos. Porque na Baixada é assim. Se você perguntar um pai, não, meu filho já acabou os estudos e acabou foi o ensino médio. Na cabeça de um pai na Baixada, o filho já... Meu Deus. É uma realidade que poucos desconhecem. Poucos conhecem. E eu decidi encarar. E quando eu imprimi uma prova da UERJ, foi a primeira prova que eu imprimi, para tentar fazer, aí o choque foi maior. Eu não consegui responder uma pergunta. Isso sendo aluno há oito, todo mês, meu nome indo para o quadro de honra na escola, né? Eu sempre fui uma aluna... Papai e mamãe sempre acreditaram em mim, né? Vamos dizer assim. Eu nunca fui muito aplicada em casa, eu sempre gostei muito de ler e estudar. Para você ter uma ideia, eu li uma média de oito livros por dia. Meu Deus. Ok. É claro. Papai ia a CPAD e comprava. O menino que visitou o céu, Jesus, está só papai, é de três em três meses a CPAD. Nos trimestres, né? Nas viradas dos trimestres. Não, e... Quantos filhos? Treze. Treze filhos? É muito livre o papai, tem que comprar. Também era complicado. Quando ele chegava... Desculpa a piada. Mas é isso. Como é que é para comprar presente? Natal, então. Dezesseis, doze presentes, querido. Papai não podia investir nessa minha... É verdade. Sabe, ganância de leitora. Então, quando ele trazia um livro, meu Deus, em menos de meia hora eu acabava de ler. E agora eu vou ler o quê? Uma outra coisa que eu gosto de mencionar na minha criação, nós fomos criados sem televisão. Nós não... Até hoje, papai e mamãe não têm televisão em casa. Uau. Tem onze filhos casados, que dos onze filhos, a metade ainda não tem televisão. Inclusive eu. Uau. Então, o que que acontece? O que que a gente tinha para fazer? Ler e escrever. Entendeu? Então, quer dizer, papai não conseguia sustentar isso com os romances bíblicos. O que que eu tinha que fazer? Ler escondido de papai e mamãe. Júlia, Bianca, Sabrina, Super Júlia. Então, eu lia dentro do guarda-roupa, dentro do banheiro e escondido. Tinha hora que eu pegava, com licença, tinha hora que eu pegava papai e mamãe na sala assim, eu pegava um livro evangélico, colocava um romance aqui da Júlia, que tinha que ser escondido e ficava lendo assim, ó. Aqui tá lendo, Profetas Menores. É, aqui a Júlia, assim, a Júlia na Bíblia. Ó, isso é papai e mãe, eu vi, e quando vê um filho, muito. Tá bom. Ainda bem que ainda não tem televisão, senão eu, agora mesmo. Então, eu lia escondido, eu li muito. Eu tinha que ler esses livros porque eu queria ler. Então, isso me ajudou. Agora, preste atenção, quando eu imprimi uma prova da UERJ, com 31 anos, 32 anos, que eu fui tentar fazer, eu não consegui fazer uma questão. Eu vou falar, não é porque eu não sabia a questão, eu não entendia o que eles estavam perguntando. Por quê? A educação, ao menos, é da Baixada. Eu não conheço outra. Isso continua acontecendo com todo? Continua. Você entende que hoje, talvez, todo dia que tem provas, eu tenho tudo, se eu tenho alguém da Baixada, vai pegar aquilo, vai ter o mesmo sentimento que você tem? Com certeza. Mas é revolta, é impotência, você desacredita em si próprio? Não é, não é. A escola, a educação, eu vou falar da Baixada, que eu entendo. Eu falo que de pobre, eu entendo muito. Eu falo que ser gordo e ser pobre, disso eu entendo. O que que acontece? A escola, ela não trabalha a criticidade, ela não te ensina a interpretar, ela te ensina a copiar e decorar. Você copia e você decora. Você tira nove na pó, você decorou. Você não aprendeu, sabe? Você não é ensinado a inquirir, a indagar. Você não tem direito nem de perguntar. Aluno que pergunta muito na escola é aluno atrevido. Eu faço uma denúncia nesse livro sobre esse sistema educacional, sabe? Que existe. Eu não sei isso em todo lugar. Eu sei que foi a minha realidade. É a realidade dos meus irmãos, é a realidade dos meus amigos e dos meus alunos que eu estudo comigo, que eu não sou professora. Se você, se o senhor, me perdoe, falo senhor por causa do cargo de pastor, papai e mamãe me ensinaram assim. Se o senhor vê a medicina, a engenharia, a evolução que teve dos 50 anos para cá, agora, entra numa sala de aula, continua a mesma coisa. Um quadro. A única coisa que eu não é mais diz, é uma caneta. Um dia eu estava vendo um debate na televisão, falando um pouco sobre o ensino, e tinha um pensador que eu achei muito interessante, mas muito antenado com a realidade do Brasil. Estavam falando um pouco de, ah, no Brasil não se tem mais desculpa do ensino porque está aí a internet. Então, agora, o que não se tinha acesso, está gratuito para todo mundo ter acesso e tudo mais. Ele falou assim, aí que vocês erram. É justamente o contrário. porque esse abre mais uma lacuna que ainda não existia, de quem tem e quem não tem internet. Não é porque tem que você tem acesso. E quem, às vezes, está lá e não tem internet. E não tem dinheiro para ter um smartphone que é caro, para ter um 4G que é caro para pagar conta, e vai ter isso. Então, você tem pessoas agora aqui desse lado que têm acesso com muito mais celeridade, há muito mais conteúdo e aqui continuam não tendo acesso a nada. É muito complicado. E a gente pensa que não existe, mas isso existe. A segregação ficou maior ainda. Deixa eu ir para o intervalo. Vamos. Porque é interessante, aqui tem ela na rua dela, mas quando eu viro aqui, tem ela numa universidade. Eu quero que você fale um pouco dessa odisseia, da experiência não só social, mas a experiência racial, a experiência visual, porque aqui está falando de negra, pobre, gorda e crente e religiosa. Quais são as dificuldades de ter esse conjunto de coisas e o que você tem que enfrentar? Porque um, eu vou falar, é racial, outro é a questão visual, outra é a questão social e crente. A gente pensa que não, mas numa universidade e pouca, meu irmão, a questão religiosa e de pensamento é um negócio de maluco. A gente vai para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Sai daí. Olha, eu estou de volta com a Eleza Matos, que tem o livro Negra, Pobre, Gorda e Crente. É para chocar mesmo, porque é uma história muito chocante que ela falou aqui já no início. André, já tive um choque quando eu fui fazer uma prova para entrar em uma ética, eu nem entendia o que se perguntava. Mas você conseguiu passar por isso e, claro, se formou. E fala um pouco dessa saga, vamos dizer assim, essa odisseia sua na universidade, mas a questão de ensino não foi a única barreira. Eu acho que a questão visual, a questão financeira, a questão racial e a religiosa, todas essas são barreiras nesse tipo de ambiente. Sim. Esse livro, ele tem esse título, a intenção foi chocar mesmo, né? A gente tem muito discurso sobre diversidade, respeito às diferenças. Principalmente em universidades públicas, você fala, não, aqui é um ambiente disso. Mas na prática, não existe. Entendeu? A oratória é muito bonita, mas na prática a realidade é outra. Hoje eu dou aula, eu fiz uma pesquisa com os meus alunos, porque quer saber de preconceito, não pergunta à mídia, pergunta em sala de aula. Quer saber de bullying, pergunta em sala de aula. Então eu fiz uma pesquisa, quem são mais criticados dentro da escola? Aí coloquei negro, coloquei crente, coloquei espírita, coloquei homossexual, coloquei... Combeiro, pobre, tudo. É, coloquei tudo. São eles que zoam. Porque aqui eu falo que não existe, um dos lugares mais cruéis que existe no mundo é sala de aula. Uau. Ali não escapa ninguém de apelidos. Perfeito. Tá entendendo? Ih, já fiz muito, já recebi muito. Eu era filho de pastor, então já vi, né? Exatamente. Numa época que era um pouco complicado, meu Deus. Eu conto aqui no livro de um aluno que eu tive, o garoto era lindo. E eu perguntei pra ele assim, você tem algum apelido na escola? Quando eu era explicadora em casa. Tu tem algum apelido na escola? Ele falou assim, tenho. O garoto era lindo. Ele falou, uau. Ele falou, xuxa. Quer dizer, ele era lindo. Até quando tem... Então, o que que acontece? Vamos dizer assim, vantagem e desvantagem. Exatamente. Então, um dos lugares mais cruéis que existe é sala de aula. Então, eu perguntei, meus alunos, eu queria saber, na realidade, quem são os maiores alvos? Quais são os maiores alvos de preconceito? Seria o negro? Seria o homossexual? Que são, sofrem preconceito, eu não tô aqui pra negar. Claro. Seria o crente? Seria o espírita? Sabe o que que ganhou? E eu já sabia que ia ganhar. Gordo e feio. Não precisa fazer uma pesquisa em sala de aula. Abra o celular, veja os memes nos WhatsApp. É tudo com pessoas gordas e tudo com pessoas. Exatamente. Exatamente. Tá entendendo? Isso é óbvio, sabe? Eu já sabia. E o WhatsApp potencializou. É uma grande sala de aula. Os grupos são grandes salas de aula. Eu fiz isso só pra confirmar que nem sempre isso que a mídia traz. Ah, o negro. Ah, o homossexual. Ah, o espírita. Sofrem. Tá entendendo? Sofrem. Mas, na verdade, ninguém para pra pensar assim, ó. Os gordos. A gente teve uma entrevista de uma atriz famosa que já até partiu e falou que eu preferia a morte do que ser gorda. Eu prefiro morrer do que ser gorda. Isso não choca ninguém. A gente sabe, ninguém se preocupa com uma fala dessa. Uma fala dessa, ninguém se preocupa. Então, o que que acontece? Depois que eu entrei dentro da UERJ, o difícil foi entrar. E eu conto no livro, perdi minha vaga três vezes. Que luta, hein? É uma zaga. E três vezes o Senhor me deu a minha vaga de volta. Ele tinha comigo essa história. Ele tinha esse deserto pra mim. Aí depois que eu cheguei lá, foi questão de sobrevivência. Né? Como bancar? Como conseguir passar? Eu saía de casa 20 pras 4 da tarde, chegava 20 pra meia-noite. Eu não trabalhava. Meu marido, operário, mecânico de refrigeração. Como que eu vou pra faculdade? Como que eu vou lanchar? Como que eu vou tirar cópia? Como que eu vou comprar livros? Aí eu conto aqui a questão de sobrevivência. E isso tudo foi difícil. Mas o mais difícil, pastor André, foi sair de lá de dentro com o meu diploma. Porque quando chegou lá dentro, eu fui entender o que é preconceito. Esse negra aqui, ele vem pra chocar. Vou falar do título. Ele vem pra chocar. Teve uma leitura que comprou e falou assim, eu posso te fazer uma pergunta? Falei, pode. Ela falou assim, cadê a negra? Falei, sim, eu posso te fazer uma pergunta? Ela falou, pode. Falei, cadê a branca? Ela quis dizer que eu não era negra. Claro, eu não sou negra, eu não me dou o meu povo. Eu tô na bachada, eu tô dentro da igreja, 70, 80% do povo é dessa cor. Agora, na hora que eu passei, que eu passei pra duas. Eu passei pra Unirio Federal e passei pra UERJ Estadual. Quando tu entra numa sala de aula e tu vê a cor... Ah, aí você... Quando eu entrei na Unirio... No local que a geografia é 80 ou 90% de pessoas negras, e você vai a sala de aula, é justamente o oposto. Tá igual a coisa errada, né? Exatamente. Quando eu cheguei na Unirio, que só tinha eu e uma outra colega dessa cor. Tá entendendo? Aí eu descobri. Aí eu fui ver o que era ser negro, né? Que as pessoas às vezes não sabem. Até a composição étnica do IBGE. A gente tá com dois minutinhos só pra terminar, né? Tá rápido. Aqui é... Fala da sua história, mas aqui tem muita crítica, porque... Compre esse livro, tá, gente? Lê esse livro. Você vai ter que voltar em outros debates aqui com a gente, pra gente terminar alguma coisa, mas... Aqui, o seu intuito foi chocar, mas falar a sua história, mas também criticar o sistema educacional. O sistema educacional. Eu queria sala de aula. Era o que eu queria. Ela decidiu me reprovar até eu desistir do curso. E aí que foi cruel. Adoeci. Não era pra eu estar aqui, não. Era pra eu estar deitada numa cama em depressão. Ela chamou mestres e doutores... Não conta o final, não. Faz o seguinte. Quer saber o final? Ou assiste o outro programa. Tá aqui o livro. Os contatos foram colocados pra você durante o programa, pra você entrar em contato. Aqui é uma edição independente, a gente falou um pouco sobre isso, mas a distribuição, eu acho que é muito diretamente... Você conta no Mercado Livre, tá? E no Mercado Livre. Pronto. Vai no Mercado Livre e coloca lá, Negra, Pobre, Gorda e Crente. É esse livro que vai aparecer. Obrigado. Deus te abençoe, tá bom? Você, toda a família. Obrigada. Todos os 11 irmãos, pai e mamãe. Obrigado por sua presença, querida. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Boas Novas no Ar. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri